Quem vai estar em Itapipoca no dia 15 de dezembro é o padre Reginaldo Manzotti. Ele vai estar realizando um mega show no Parque de Exposições. O evento também marcará o lançamento do seu mais novo livro. O show é uma parceria entre a TV Jangadeiro, Diocese de Itapipoca e Prefeitura Municipal. As informações sobre esse grande evento foram divulgadas pelo padre Marques no seu programa na rádio Uirapuru. Quero aqui fazer esse anúncio, certo, a você, de que nós vamos ter na Itapipoca um grande evento. Dia 15 de dezembro, 15 de dezembro está previsto a vinda à Itapipoca do padre Reginaldo Manzotti para um grande show de evangelização aqui em Itapipoca. Uma parceria, uma parceria da TV Jangadeiro, da Prefeitura, porque o evento vai acontecer no Parque de Exposição, Prefeitura Municipal de Itapipoca e mais diretamente ligada à Secretaria de Agricultura, à Diocese de Itapipoca e sob a coordenação da Forania 1. E o padre Marques é o vigário forânico desta Forania e então o nosso bispo nos solicitou para que nós pudéssemos fazer todo o acompanhamento desse grande evento em Itapipoca. E já tivemos lá essa semana na TV Jangadeiro, com toda a equipe, já traçando todos os preparativos e a divulgação desse grande evento que vai acontecer em Itapipoca. Para que você fique sabendo, o padre Reginaldo Manzotti vem lançar também o seu livro, vem lançar um livro aqui, que esse livro tem como finalidade da sua venda, manter todo o seu trabalho de evangelização e das obras que ele tem, junto às instituições que ele ajuda, que ele coordena. O horário vai ser no início da noite, em torno de 7 horas da noite, vai ser cedo, porque as caravanas vêm de todos os lugares e vão ter tempo para voltar, chegar em casa também com mais tempo. O show, para você ter acesso ao show, você vai adquirir o livro do padre, certo? E ao adquirir o livro, você recebe um convite, esse convite lhe dá o acesso lá ao local do show, certo? Então, o livro vai ser vendido, ainda não está à venda em Itapipoca, mas vai ser depois anunciado onde você pode encontrar os pontos de venda, porque a equipe da TV Jangadeira está fazendo parceria com algumas instituições para a venda desse livro. Então, você, ao adquirir o livro, você vai adquirir um produto, um material, que vai lhe ajudar na sua espiritualidade e na sua vivência da sua fé, e você vai receber um convite para ter acesso lá ao local do show, no parque de exposição de Itapipoca. O valor do livro é R$ 30,00, o valor do livro que me passaram lá é R$ 30,00 para você adquirir o livro. E também tem o kit, o kit é o livro, uma camiseta e uma mochila. Aí esse kit também lhe dá direito a entrar, já o kit, ele vai ter o preço de R$ 60,00, certo? Então, estamos passando isso em primeira mão para você, nossos ouvintes. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti